Fala aí gente, eu já estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Letras, eu vou fazer aqui mais um vídeo de Bandais Protector of Earth Então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo Então vamos lá, vamos continuar a nossa fase dos encanadores Já comecei a cair Vamos lá, vamos continuar a nossa saga dos Sker Se for selvagem É só no parco, eita Eu sou Tarzan Opa Droga Vamos lutar Está na hora da ação Toma na cara A Cipó Selvagem A Cipó Selvagem Azul Vai se for selvagem Eita Vamos tentar de novo A Múmia não é afetada Toma na cara Não, não acaba agora Toma na cara Tchau o ar o 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 e o Doutor Victor Opa Vamos ver o quanto você é forte Pelo visto É muito mais forte do que o bala de canhão Eita É pressão minha, olha se teletransporto Eita Ele teletransporta É quatro braços Muito rápido Eita desgraçado Esposa virgem Eita desgraçado Eita Eita Espera aí que está difícil É isso Nossa Mas a gente consegue Luta, luta, luta A gente vence Eita Virou bem Não, não, não morre Não, não morre Olha lá Não, não morre Não, não morre Não Não Eita Ah, tem quebra Esses nervos Já saquei Carai Carai Quebra, quebra, quebra Só um fileirinho Beleza Quebra, quebra Eita Eu disse pra ter calma E churro branco Toma na cara Eita 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 Cuidado Ben Tennyson Não Eu vou chegar de bala de canhão aqui Eita Eita Eu vou chegar de bala de canhão aqui Eita O relógio descarregou Toma na cara Ataque da folha Churiquem de fogo Churiquem de fogo Não morra Beleza Beleza Uma luta Luta, luta, luta A gente vence Cuidado Tênis Rotação Eita Meu Deus Rotação Fudeu Fudeu de vez Você consegue Essa luta Estou muito difícil No dark hero Está difícil Olha Nossa Vem Vou morrer Toma Churiquem Não Droga 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 Tá muito difícil Isso Oxe Negócio bugado Eu passei Nossa Vocês viram Eu passei por bug Por bug E Ai, o doutor Victor Sai Bang Sai Bang Sai Bang Sai Bang Eita, toma! Estou atropelado de nós, meninas. Beleza! Finalmente consegui, né? Sim. Você tem que parar de me enxergar antes de Bill Gax terá seus tentacos naquela máquina. Como podemos parar de ele? Em todos os meus anos de luta contra o Bogeyman, a melhor arma sempre foi a mesma. Informação. Nós melhoramos a ir. Parece que ele está chegando à cidade de vento. Pois é, né? A gente vai para Chicago. Pois é, antes de terminar o vídeo, para a próxima saga eu vou... Quer dizer, para a próxima fase, para a próxima saga não. Eu vou tirar o Dark Hero, viu? Pois é, porque aqui o Dark Hero é meio... É meio forte demais, é meio roubado, né? Ele deixou os alunos um pouco mais fortes, então eu vou tirar. Então é isso, né galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostam de deixar aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilhe com seus amigos. Ações favoritas. E ative o sininho aí embaixo para receber as notificações. Beleza? Então é isso. Falou e tchau! Acabou! Acabou! Acabou!